A Bárbara Guimarães No domingo vai arrancar uma nova fase, os castings acabaram, agora vai tudo para o centro de espetáculos do Troia Design Hotel. O que é que vai acontecer nesta fase? É uma fase onde realmente os nervos estão à flor da pele, onde os candidatos têm que sobreviver ali a dois dias intensos e mostrar o que valem. Vão passar por várias provas, vão passar por três grandes desafios, cantar com o piano, cantar em trio e eles são ali avaliados já de uma forma diferente, já onde vão pensar, mesmo os que passam, vão pensar eu posso ter futuro neste programa, eu posso se calhar continuar e vou trabalhar ainda mais até ao juízo final. Quem é o mais miguinho de todos os jurados? A tua ou o Tony Carreira? Ah, eu acho que o Tony Carreira é absolutamente incrível com as mulheres, não há nenhuma que chegue ali e seja, mesmo que leve um não, vai de sorriso na cara. Fizeste alguma preparação especial para este momento, Bárbara? Estou sempre preparada para caçar o que tiver que ser caçado, neste caso o nosso Ernesto. Estou. Olá, bom dia, quem fala? Quem fala é a dona da casa. Ah, claro que sim, não podia ser outra. Olha, dona da casa, como é que se chama? Chama Gracinda. Oh, dona Gracinda, sabe com quem é que está a falar? Com a Bárbara Guimarães. Ah, e a Bárbara Guimarães é que dona Sique? É, 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 é. Diga, faz favor. Olha, dona Gracinda, acha que me pode ajudar aqui a encontrar o Ernesto? O Ernesto está aí em sua casa? Quem é o Ernesto? Não conhece o Ernesto? É o meu marido, diga, faz favor. Ah, boa! Tenho de encontrar um senhor. Dona Gracinda, o seu marido chama-se Ernesto? Chama. Ele está aí consigo? Não, não está. Ah, fã. A Deus é bem feliz. Que pena, não é que tínhamos ter falado com o Ernesto. Andou na rua. Vá agora Guimarães, para a sua convidada. Beijinhos. Obrigada, obrigada a vocês. Bom dia, bom dia.